Era pra ser e não haveria nada que impedisse. O tempo passou e de coleguinhas de sala, Flávia e Elissa se tornaram bons amigos no ensino médio. A professora acabou mudando Flávia de lugar e ele passou a se sentar na frente da carteira da Elissa. Uma pequena mudança de roupa qualquer, mas que foi potente e valiosa para que tudo fluísse. Foi ali que os dois se aproximaram mais e construíram uma linda amizade. E aos pouquinhos a amizade foi cedendo espaço a um sentimento ainda mais nobre, o amor. Certo dia, o Flávio chegou pra Elissa e disse que havia algo a mais, pra além de um simples amigo. A Elissa, com medo da amizade ser prejudicada, ainda tentou resistir, mas não demorou muito pra que se intrigasse de vez ao sentimento que também tomava conta do seu coração. A Elissa, com medo da amizade ser prejudicada, ainda tentou resistir, mas não demorou muito